Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima. Estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora. E nós preparamos essa série de vídeos para falarmos sobre as virtudes de Nossa Senhora. Quem ama gosta de imitar, de aprender com aquela pessoa que a gente tanto ama, a ser igual a ela, não é? E se a gente ama Nossa Senhora, a gente tem que aprender as virtudes dela. Mas antes da gente falar sobre as virtudes de Nossa Senhora, eu queria só dar um recadinho para você. A gente tem muitas pessoas nos comentários dos nossos vídeos que têm colocado como é que eu posso fazer para ser um benfeitor dessa obra, como é que eu posso ajudar o Instituto Hesed. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para o nosso site. Lá você pode se cadastrar e se tornar nosso benfeitor e ajudar essa obra de evangelização. Amém? Então vamos começar agora a falar sobre as virtudes de Nossa Senhora. Talvez você já tenha visto no nosso site que tem alguns outros vídeos acontecendo. Mês de maio é mês de muita graça. É o mês mariano por excelência. E é nesse mês de maio que a gente vai ter duas séries correndo em paralelo. Essa série que a gente está falando sobre as virtudes de Nossa Senhora e outra série que é o Bom Dia com Maria. Você vai amanhecer o dia sorrindo, ouvir uma mensagem de Nossa Senhora e um breve comentário sobre aquilo que ela quer que a gente viva naquele dia. Preparando então o nosso coração, começamos hoje com a primeira virtude que é a humildade de Nossa Senhora. A gente vai seguir o tratado da verdadeira devoção. Eu perguntei à nossa produção se eu trazia o tratado que eu uso bem velhinho. Ela disse que podia trazer. Esse tratado eu ganhei de um grande mestre espiritual que foi para mim, Dom Felipe, abade do mosteiro do Rio de Janeiro, do mosteiro beneditino. Ele me deu de presente em 2001. Quantos anos já faz, não é? E esse tratado agora tem me ensinado como tem me ensinado. Você sabe que São Luís Maria Grion de Monfora é um dos nossos doze baluartes, um dos santos protetores que nos ajuda e ele fala sobre as virtudes maiores de Nossa Senhora. Está lá no número 108. Diz assim, A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa. Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heroica, sua doçura angélica e sua sabedoria divina. Aí estão as dez virtudes principais da Santíssima Virgem. São Luís simplesmente apresenta as dez virtudes principais. E nós, seguindo o conselho do nosso santo protetor, vamos meditar a cada dia em uma das virtudes de Nossa Senhora. Então, toda segunda-feira, quarta-feira e sábado, nós vamos ter uma meditação sobre as virtudes de Nossa Senhora. Começamos a falar da humildade. A humildade é como o alicerce de uma construção. Uma construção, é claro, aquilo que a gente vê são as paredes, as janelas, as portas, o telhado, toda a decoração, tudo aquilo que chama a atenção aos nossos olhos. Mas uma construção grande não fica de pé se não tiver um alicerce bem feito. Assim, o edifício da nossa vida espiritual não pode se erguer se não tiver um alicerce bem feito. E essa virtude da humildade é a virtude mais característica de Nossa Senhora. Quando eu estava estudando e rezando para a gente preparar esse vídeo, eu dei de cara com esse texto do Padre Stefano Manelli, Maio, Mês de Maria. Ele fala muito bonito sobre as virtudes de Nossa Senhora e quando ele fala sobre a humildade, ele conta assim, A humildade de Maria tem o seu bilhete de apresentação nas primeiras páginas do Evangelho. Eis aqui a serva do Senhor. Olha como ela já começa se colocando como serva, se colocando abaixo, se colocando pequena. Se manifesta na visitação a Santa Isabel, que justamente lhe grita, Aqui devo que a mãe do meu Senhor venha a mim. Brilha no nascimento de Jesus em uma pobre gruta, porque não tinha lugar para eles na hospedaria. Se confunde ao profundo silêncio e escondimento nos trinta anos de Nazaré, arde no opróbrio e na ignomínia sobre o Calvário, onde Maria está presente como mãe do condenado. Aí diz ele, A humildade de Maria não é nem mais nem menos proporcional à sua excelente realeza. Suprema a exaltação, porque foi suprema a humilhação. Nossa Senhora, então, se exaltou porque foi humilde, como ela canta no hino do Magnificat. Ela foi grande porque se escolheu, escolheu a si mesma para ser pequena, para ser escondida. Outra característica da humildade é o escondimento. Quem é humilde não busca ficar aparecendo, ostentando as suas virtudes, mostrando para as pessoas olha como eu sou caridoso, olha como eu sou generoso, olha como eu sou trabalhador. Não. O humilde gosta de ocultar as suas virtudes, porque o perfume é sentido somente por Jesus. Uma vez, quando eu era criança, minha mãe sempre gostou muito de flores. Ela tinha muitas flores no apartamento onde a gente morava e ela gostava principalmente das violetas. E aí eu perguntava para minha mãe uma vez, mãe, mas por que a senhora gosta tanto de violetas? Por que as violetas são tão importantes? Aí ela uma vez me falou assim, olha para as violetas e veja como elas são sempre rasteiras. Olha como as flores são delicadas e pequenas. Olha como elas não se sobressaem às outras flores, mas olha como elas chamam a atenção justamente pela sua pequenez, pela sua delicadeza. E ela me falava sobre a virtude da humildade. Assim é Nossa Senhora. É a bela flor escondida aos olhos do mundo. Lá em Nazaré talvez ninguém imaginasse quem fosse a obra-prima de Deus. Uma mulher, a mãe do filho do carpinteiro, aquela que trabalha, que mora ali na esquina. Que engano! Aquela era a obra-prima do Criador, a mãe de todos os homens, a excelsa em todas as virtudes e ainda assim pequenina e escondida. No dia de hoje é dia da gente pedir essa graça da santa humildade, a cada virtude que nós formos meditando nós vamos pedindo essa graça de sermos como Nossa Senhora. Conseguiremos aprender dela a cada dia? Assim esperamos. A cada vídeo das nossas virtudes de Nossa Senhora nós vamos encerrar rezando juntos a salve rainha. Qual é a graça que a gente vai pedir hoje? A graça da santa humildade. Então nós paramos agora e rezamos. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Antes de despedir de vocês, eu queria fazer ainda uma apresentação. Nessa semana, no mês mariano, acabou de chegar às nossas livrarias o novo CD da Madre Kelly, Minha Mãe, Minha Rainha. Quantas músicas bonitas a gente tem nesse CD totalmente dedicado à Nossa Senhora. Essa música aqui dá título ao CD Minha Mãe, Minha Rainha, que ela compôs ano passado, uma música tão bonita, tão delicada, parece uma canção de criança mesmo. E várias outras canções tradicionais, Ave Maria de Gunô, outras canções mais antigas, canções inéditas. Você está em dúvida qual presente que você vai dar para a sua mãe no Dia das Mães? Quem sabe ela venda esse CD Minha Mãe, Minha Rainha, vai lembrar que você considera ela a sua rainha, a rainha do seu coração e vai falar com ela, Mãe, e a rainha do seu coração é Nossa Senhora. E aí você vai ver um grande sorriso dela, eu tenho certeza. Deus abençoe, fique com Deus. Não se esqueça de dar o seu comentário aí e de compartilhar esse vídeo. Deus abençoe, fique com Deus.